PF prende ex-prefeito e filho de deputado durante a operação em Goiás deflagrada nesta quarta-feira. 4-9, cumpre 50 mandados de prisão e busque apreensão nos estados de Goiás, São Paulo, Pará, Minas Gerais e no Distrito Federal. Segundo a PF, o grupo criminoso atuava no tráfico internacional de drogas. Entre os presos estão o ex-prefeito de São Miguel do Araguaia, Nelio Pontes, e o filho do deputado estadual Tião Caroço, Sebastião Monteiro Guimarães Neto. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Também foi preso o Leonardo Dias Mendonça, conhecido como o parão do tráfico. Segundo a PF, ele estava cumprindo pena em regime semiaberto, mas mesmo assim coordenava a atuação do grupo. Goiás era utilizado como ponto de armazenamento do carregamento e apoio do grupo para, posteriormente, envio da droga à Europa, juntamente com cargas lícitas despachadas em containers em navios. De acordo com as investigações, iniciadas no começo deste ano, o grupo criminoso foi responsável pelos recentes envios de carga de cocaína para países da Europa, por meio dos portos de Santos e Itajaí. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no Youtube, para que possamos, produzir novos conteúdos. Apurou-se, segundo a polícia, que o dinheiro oriundo do crime era investido na aquisição de empresas dos mais variados ramos comerciais, na tentativa de dar aparência lícita ao dinheiro obtido com os lucros no tráfico de drogas. Os investigados responderão por tráfico internacional de drogas, cuja pena máxima pode alcançar 25 anos. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.